Música Oi moça, oi, boa tarde Tem um minuto rapidinho, só pra eu te perguntar uma coisa Eu mudei pra aqui agora, eu era lá do Acre, sabe? E eu mudei aqui pra Londrina, e eu não conheço muito por aqui, né? Sabe onde que tem um lanche por aqui, não sei, alguma coisa assim de comer? Ai moça, tem vários, que lanche você gosta? Ah, eu gosto de comer aquele dogão assim, bem gordurento, sabe? Sei Você mora aqui perto? Moro, perto de casa tem É, aqui pertinho já? É, pertinho daqui Não é? Como que você chama mesmo? Camila Camila, prazer, Mike Você é bonita, hein? Ah, obrigada Você é solteira? Ah, eu tô Você é solteira? Aham Aí, que coincidência o destino, hein? Porque eu era lá do Acre, igual eu falei E minha esposa terminou comigo, era casado, sabe? Meu Deus Nossa, quando eu pensei em fazer um filho com ela, ela me meteu o pé na bunda Sofreu Aí que eu falei, vou fazer uma famílinha bonita Deu tudo errado Ah, família é tudo, né? Ah, é tudo Eu, tipo, tô querendo conhecer melhor que Londrina aqui Eu ando de moto, sabe? Tem essa moto aqui Oi Hã? Vai gostar de Londrina, muito bom É Você curte moto? Eu gosto É Eu vim lá do Acre com essa moto aqui Meu Deus Sério, eu vim andando com ela Sérgio, o que você acha? Da hora, né? Mas é confortável, né? Ah, é, né? Top, hein? É confortável zona Não sei Não sei Nunca andei na moto dessa Nunca andou? Nunca andei Sério, pra tudo tem a primeira vez, hein? É Se você quiser Primeira vez hoje, né? Se você quiser Eu só gosto de andar na casa magrelinha, bi, sabe? Nessas aí não É Não, se você quiser, a gente Eu tenho visto essas fotos Você falou que sabe onde tem um negócio aqui pra comer, né? É Se você quiser, a gente, sei lá, pode ir junto, daí já vai dando uma volta A gente vai de BM? De BM, dá, abre Meu Deus Posso tirar uma foto depois? De cima dela? É, ótimo Acho que pode, né? Também, né? Nunca andou? Não Não, mas pra tudo tem a primeira vez É, então Tu tem a primeira vez Mas agora deixa eu te perguntar uma coisa Você é solteira mesmo, né? Eu sou Certeza? Certeza Ó, não tem nada Não tem marca de aliança aqui, nada Vem queimado só Tem um binóculo pra me ver? Não Leva lá, então Vamos junto Vamos Vamos junto mesmo Aquele lanche bem gordo dentro, né? Mas, sabe Daí você vai ficar Você vai fazer a companhia pra mim? Porque uma companhia, assim Não é mal vindo, né? Só comer o lanche Eu vou matar Eu vou matar Se você quiser Você pode ganhar até um beijo também Se você quiser, né? Se você quiser Eu acho que Eu acho que Dá até pra tirar aquelas fotos De book de namorado, né? É, então Adorei sua moto Perfeita Mostra pra mim, Camila Onde que é lá, então? Eu quero ser blogueira Eu já vou tirar uma foto Eu vou tirar uma foto Nessa foto É uma foto linda, né? Chique É, moto linda É, chique É, tem aqui uma moto Hein? Então, na verdade Eu vou deixar essa aqui Não precisa ir com essa Entendeu? Eu sei, eu vou pegar essa moto Vamos Bora, Camila Não, não tem que ir nessa Não O que que tem de errado aqui? Uma grela feia Não tem nada feia não Vamos? Você vai ficar sem seu lanche Vamos? Não Vamos Sabe por que a moto velha Você não vai querer ir junto? Não Pô, você vai querer essa Se a gente for nessa De nada nessa Não, eu quero ir nessa Você tem que se decidir, entendeu? Como você garante que é essa sua? Eu tô nem criticando mais O que? Como você garante que é essa moto sua? Então, vamos aqui Não Vamos Eu quero ir nessa Você quer ir nessa? Não, mas se a gente for nessa aqui Eu levo você pra dar uma volta Como você? Ai, Deus Eu quero ir nessa É Vou fazer o seguinte então Eu vou nessa, entendeu? Vou nessa aqui Tava brincando com você, né? Lógico Deixa eu arrumar o capacete Pra você Aí você continua a pé então, né? Porque se você não quer ir na Titan Você acha que vai andar Tá achando que você vai andar de BM? Ai, interesseiro Ai, interesseiro Interesseiro, hein, tio? Até parece Meu Deus Oi Oi, tudo bom? Tudo ótimo Viu? Prazer, Marcos? Prazer, Alice Alice? Aham Legal Viu? Você mora aqui por perto? Eu moro, moro aqui em cima Sério? Aham Pô, eu mudei pra cá agora Ah, é? Já faz um pouquinho de tempo aí que eu mudei pra Londrina, sabe? Eu era lá do Acre, você conhece? Que legal, conheço Conhece? Nunca foi lá, nunca fui Nunca foi lá no Acre, Alice? Então eu morava lá, sabe? Meu, mudei pra cá agora Tô perdido Tô bem perdido, sabe? Eu não conheço Um lugar que vende um açaí, que vende um lanche Shopping Tá tenso, tá tenso o negócio Conheço vários lugares Esse carro é seu? Conhece? Esse carro é meu Interessante Legal? Você gosta de carro assim? Bonito Adoro vermelho Combina com o seu cabelo Combina com o seu cabelo mesmo, viu, Alice? Combina Você é solteira? Desculpa a pergunta Eu sou, eu sou solteira Você é solteira? Ah, tá Não, porque, né, vai saber Chegou a borda assim, meu É, não dá certo Aqui é complicado, sabe? Porque, meu Eu mudei pra cá, tipo, agora Eu não conheço ninguém, velho Não conheço ninguém E o que você quer fazer? Ah, não sei, sabe? Eu queria, sei lá Conhecer a cidade, fazer amizade Uma coisa assim Ah, bem tranquilo assim, né? Porque, meu É tenso o negócio de mudar de cidade Você curte carro assim? Você gosta? Olha o escape dele, é o jeito que é Vem aqui pra você ver, ó Ó, tem quatro escape Legal, né? Eu entendo muito, mas eu acho bonito assim De ver Você mora em que lugar aqui, mais ou menos? Aqui, pra cá, nesse prédio Aqui atrás Sério? Porque eu tô morando naquele prédio ali, ó Ah, é? É, é dois prédios pra lá do meu? É, lá pra frente Eu quase vizinho, então? Eu quase vizinho Eu quase vizinho E você curte o carro assim também? Ah, eu adoro E faz tempo que você tá solteira, Alice? Faz Uma mulher bonita que nem você é solteira, velho Essa cidade tá esquisita, hein? Falar de oportunidade de homens igual a você Pra aparecer na minha vida assim do nada Por quê? Você não quer conhecer a cidade? Ah, eu quero Você tem uma coisa que eu quero conhecer a cidade, né? Você podia me mostrar, né? Ó, vou ligar o carro pra você ouvir o barulho dele O jeito que é, ó Não sei se vai que você gosta Que ronco, né? Hã? Que ronco? Que ronco, né? Não Se você tiver afim de, sei lá, me mostrar a cidade aí Sozinho do nada? Hã? Você ficou parado aqui? Meu, é que eu não conheço nada aqui Igual eu falei, mudei pra cá agora E daí, ah Parei aqui, né? Parei aqui Você tá procurando fazer o quê agora? Ah, não sei Um açaizinho pra mim já tá ótimo Vim um açaí Tomar um refrizinho É Bora lá, ué Se você tiver de bobeira Vamos, vamos, vamos sim Vamos mesmo? Não, então vamos, é Vamos Tem certeza? Aham Certeza? Ah, então Ó, eu vou ter que fazer o seguinte Sim Vou ter que deixar a chave do carro Pro meu amigo Aham Porque eu tô cuidando pra ele aqui O meu é esse, tá? Aham Vamos lá Vamos Claro que não, né? Você acha que eu não conheço? Você acha que eu não sei? Você acha que eu sou otária? Ué Você vai entrar no seu carro Você vem com um carro bonito Me abordando na rua do nada E eu vou andar com um estranho Por causa de um carro Por causa Ué, mas esse carro nem é meu É do meu amigo? Não, interessante Hã? Esse aqui Esse aqui Desse carro aqui Você não gosta? Eu não sei Não, eu gosto de carro Tipo, qualquer carro Passa seu atos pra mim então Não, na verdade eu gosto mais de homem Eu não gosto de moleque Que me aborda assim do nada Louco, mas eu só queria te conhecer Entendeu? Então, muito obrigada Não quero Eu sei bem como Que é essas coisas Eu não tô afim de cair Nos seus golpes Golpes? Que golpe? Moça, eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer Eu mudei pra cá agora Não conheço nada aqui Entendeu? Não, não Eu sou comprometida Hã? Eu sou comprometida Ah é? Então é encrenca, né? Sou Então é encrenca, né? É Não, é beleza Você tá falando, né? Tá bom Você tá falando Não, eu vou tentar abordar Outra pessoa Também É Mas você não quer passar seu Whats? Não, eu não tenho Whatsapp Você acredita? Sério? Puxa Mas beleza Mas você é gente boa Gostei Vai se ver por aí então, né? Você não quer ir lá Levar a chave? Você não quer ir lá Levar a chave comigo? Não, não Obrigada Pode ir para o seu amigo Tem certeza? Ó, se você quiser Aí vai Não, amor Vamos lá Ó Hã? Você não vai comprar Não? Não, obrigada Tá Então beleza, né? Tchau, tchau Obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau Alice Galera Nessa aqui eu pulei, hein? Nessa aqui eu pulei, hein, mano? Aí A mina pistolou, velho Oi, tudo bom? Viu? Tô te incomodando aqui? Não, não É que eu tava saindo aqui agora Eu tava aqui tomando um suco aqui na pracinha Porque eu mudei pra cá agora, sabe? E eu tô conhecendo aqui ainda Como que você chama? Desculpa a pergunta Isabela Isabela Prazer Marcos Você mora aqui por perto? Não, tô vindo do trabalho agora Você tá voltando do trabalho? Ah, que legal E... Viu? Eu mudei aqui, sabe? Eu não conheço muita coisa por aqui ainda Eu comecei a sair aqui agora, sabe? E eu precisava conhecer gente aqui Eu vi você passando assim Bonita desse jeito Não teve nem como eu não pensar em tipo Será que ela não quer fazer amizade? Será que ela não quer conversar? Nossa, eu fico até um pouco tenso, sabe? Conversando assim, né? E... Você não podia passar seu número pra mim? A gente, sei lá, marcar de dar uma volta? Não sei se você curte moto Nossa, eu adoro moto Você curte moto? Porque eu tô com essa moto aqui, sabe? É uma CB1000 essa Ah, que linda Bonita? Então, de repente passar seu telefone A gente, sei lá Marcar de fazer alguma coisa Ou então se você quiser, de repente A gente pode sair até agora A gente pega a moto aqui Vai dar uma volta Te deixo na sua casa depois Ah, sim Você é solteira? Sou, solteira Solteira, pô Então, nossa Então não tem problema nenhum, acho, né? Não Anota aqui pra mim Você pode anotar aqui pra mim seu número E de repente, sei lá A gente sai A gente conversa Mas se você quiser, a gente Isabela, né? Isabela Salvar aqui Aí Se quiser, de repente, sei lá A gente sai agora Ah, vamos por mim Se quiser, eu te deixo lá Daí depois É, eu vou indo pra casa Se você puder me dar uma carona Eu te dou uma carona Não tem problema Você é bonita, hein? Caramba Mas você não tem medo De simplesmente sair de moto Assim comigo Só pra... Você anda bem? Ah, eu sei Você dirige bem, né? Ah, então tá bom Não tem problema, então? Não Não, então vamos Então, ó Eu tenho até um capacete aqui sobrando Esse aqui pode ficar com você Tá? Pode colocar Pode colocar Vamos lá Você não tem medo não, né? Estou tranquilo, né? Porque a moto é meio louca, sabe? Vamos lá Colocar aqui Então, na verdade é essa daqui, né? Que eu só tava com o capacete ali Pra não pegar e ficar Escolando o banco, sabe? Riscando aqui a moto Não, essa aqui Vamos lá? Pô, Isabela Você não se deu tão bem aqui Você já não dá uma ideia? Não, eu tô tão bem Essa moto é velha Mas é uma titã Essa moto valorizou Essa moto vale Sei lá Cinco mil reais Seis mil reais Nessa eu não tô Hã? Nessa eu não tô Pô, Isabela Vocês estão simpáticos Ó, eu tô brincando Tô brincando Não tem nada a ver com essa aqui não É aqui mesmo Mas qual que é aqui não? É aqui mesmo Poxa Pra que eu ficar brava desse jeito? Hã? Então vamos nessa Aqui você vai Aqui eu vou Meu, coitadinha da moto É uma moto simples Mas você falou que essa era a sua Mas você não é simples Porque olha você Você é uma mulher simples, bonita Ficar brava com um negócio Uma brincadeira dessa Uma brincadeira, pô É ficar brava não, né? Se eu for andar nessa moto Eu não fico brava Não? Não, então vamos Então Bora lá? Né? É, ué Vou ligar aqui Vou fazer o seguinte Eu vou ligar ela Porque Ui Não tô conseguindo Gatar dentro aqui Eita, pega Vai cair aqui o negocinho Eu vou ter que ligar ela aqui Porque o dono vai vir buscar, sabe? Porque na verdade Não é essa não É aquela ali mesmo, sabe? Dá uma ligadinha só Não é naquela ali, tá? Hã? Oi? Não, na verdade é aquela ali Essa aqui é do amigo meu Eu vou... Daí passa ali na esquina ali Ele tá ali E ele vem aqui buscar ela Deixa eu tirar a chave daqui Pra ninguém roubar Ah, então eu não vou Vamos lá Daí chega aqui Vamos lá Eu peço pra ele liberar a moto Pra não andar Relaxa Você conta uma história Que essa é a sua moto Agora é essa? Essa moto velha não O que tem a ver a moto? Vamos lá Isabela Vamos lá Vamos, vamos Vamos Eu sei que você quer ir Coloca o capacete na cabeça Se foi feito pra você esse capacete Não, essa aqui não dá Meu amigo não liberou Eu sabe Mas você me contou que a aérea Mas eu tava brincando É essa aqui, de verdade Você não vai querer? Certeza? Certeza Então tá, né? Não rola mesmo? Só porque a moto é velha Hã? Não, você me falou que era outra moto Mas essa aqui Você tá querendo escolher só por causa da moto? Você é interesseiro, hein? Então faz o seguinte Devolve o capacete aí Que eu tô achando que você tá querendo Ela vem lá É, você é interesseiro, sim Mas você conta uma história Não Não Não, tu só tá decidindo pela moto Que você tá vendo aqui, sabe? Você me falou que eu quero Você é interesseiro Pode ir, então Vai lá Vai lá Não, mas eu não falei nada Eu só tava encostado na moto aqui Você acredita que você viu Eu ali e você tá achando Não, mas vai lá Qualquer coisa eu te mando mensagem Pode ser, né? Conversa Agora eu vou indo Né? Porque eu tô ocupado demais, sabe? Pra ficar conversando com uma mulher Que quer escolher pela moto, pelo carro Então é isso Tchau Posso te mandar uma mensagem Daí você pensa? Mas se eu te mandar uma mensagem Mas se eu te mandar uma mensagem Você vai ter que andar na Titã Pode ser? Então você pensa bem, tá? Ó Foi um prazer, viu? Não Você descobre Você descobre Entendeu? Beleza ou não? Beleza Beleza ou não?